É muita expectativa agora, trave é um aparelho muito ingrato, a Jéssica Lopes agora pode se sair muito bem, mas também ela pode entregar os pontos, vai depender dessa apresentação. Ela fez uma entrada em enrolamento, salto de dança e salto de dança, cravou a sequência. Fez ali uns movimentos coreográficos, um salto de dança com meio giro, foi bem executado. Reversão para frente sem as mãos. O flick-flack e o mortal layout cravou. A sequência. Um salto wolf com uma pirueta, tem um bom valor de dificuldade esse salto, é um salto bem difícil. Mortal lateral cravado aí, da Jéssica Lopes. Um giro cravado também. Olha, até agora ela está mandando ver. Vamos ver o resto da série. Salto cortada. E estrela sem as mãos cravadas, hein? Só falta saída. Rondada do papiroeta e meio, Nilson.